Com notícias aqui da região da cidade de Formiga, a população de lá já acompanha há 10 anos a construção da ETE, Estação de Tratamento de Esgoto, e que a obra ficou parada por um bom tempo, depois voltou, parou novamente e agora foi retomada mais uma vez. Será que dessa vez sai? A construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Formiga começou em 2013, com previsão de ser concluída em 2015. Mas estamos em 2023 e ainda há muita coisa para se fazer por aqui. Quando eu assumi, em janeiro de 2017, nós procuramos a empresa que à época estava construindo as obras aqui da ETE, e falamos com ele, olha, pode continuar a obra normalmente, nós vamos fazer todas as medições corretamente, fazer exatamente os pagamentos, e mesmo assim a empresa não conseguiu cumprir com o cronograma. Em 2017, a TV Alterosa mostrou que a obra estava sendo retomada depois de quase um ano parada, ou seja, 2016 inteiro, sem nenhuma atividade. Na época, então, o secretário de obras, Flávio Passos, falou sobre os problemas. O problema que houve numa licença ambiental, e a gente está retomando as atividades agora, após algumas negociações com a Supran, e foi feito um termo de ajustamento, permitindo que a gente dê prosseguimento à obra. Agora, em 2023, a obra da ETE está sendo retomada pela segunda vez. Em 2019, o contrato da empresa que prestava o serviço precisou ser anulado por causa da lentidão nos trabalhos. E depois houve uma série de problemas envolvendo o processo licitatório. Tudo isso, segundo o prefeito, já foi sanado. O cronograma está sendo executado, nós estamos com duas frentes de trabalho, a parte civil e a parte elétrica, e nós temos até dezembro de 2024 para entregar a obra, e ela será entregue no prazo. A ETE está sendo construída num terreno de 40 mil metros quadrados. Desde 2013, já foram gastos cerca de 9 milhões de reais na construção, e a estimativa é de que ainda sejam necessários mais 11 milhões de reais para finalizar a obra. O que falta ainda para a gente fazer é toda a parte de interligação, a rede de drenagem pluvial, a rede de abastecimento de água, a pavimentação das ruas, o retorno de lodo, um decantador que está em andamento, o leito de secagem que também está em andamento, e equipar a ETE com todos os equipamentos necessários para o seu funcionamento. A ETE de Formiga terá capacidade para tratar 95% do esgoto da cidade, e o serviço será gerenciado pelo SAI. É muito importante manter isso no município, para trazer maior comodidade para a população. A gente vai contratar equipe especializada, juntamente com os nossos próprios técnicos lá, para manter a operação. É um benefício para a natureza e para a população de fato, né? Porque vai devolver uma água tratada para os rios Formiga e rios Mata-Cavalo, dando para a população uma cidade ecologicamente correta.